11 horas e 58 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade vamos voltar a falar sobre aquele assunto que tem sido pauta desde o dia 1º de janeiro de 2017 assunto internacional, diga-se de passagem, que é a situação do nosso sistema prisional ontem 17 presos foram transferidos para presídios federais e quem foi lá acompanhar toda essa transferência foi a Marquinhos e foi o diretor traz para mim quem foi, foi o Juscelio Paiva que foi transferir foi acompanhar aí toda essa transferência desses 17 presos para presídios federais ele entrou conosco aqui ao vivo no programa da comunidade por telefone para justamente trazer as informações naquele momento dentre os presos, Márcio Ramalho, Diogo, Vulgo Garrote e Janis do Nascimento Cruz apontados como líderes do massacre que acabou tirando a vida de 56 presos no complexo penitenciário Anís Jobim e outros 4 presos lá na unidade prisional do Puraquecuara considerados de alta periculosidade, se mudaram para presídios federais e a gente vai trazer a reportagem agora aqui na tela põe para mim, diretor Viaturas faziam patrulhamento no entorno e um helicóptero da PM sobrevoava o batalhão de choque para onde os 17 detentos foram levados no início da manhã um micro-ônibus com integrantes da Força Nacional reforçou a segurança do batalhão do lado de fora, alguns familiares dos presos se aglomeraram em busca de informações Os detentos passaram toda manhã fazendo exames de corpo de delito O comboio com os 17 presos que estavam sendo ameaçados de morte dentro dos presídios de Manaus seguiu para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes às 11h30 da manhã com uma forte escolta terrestre e aérea Entre os transferidos estão Márcio Ramalho Diogo, o Garrote apontado pela Polícia Federal como xerife do regime fechado do Compage e Janis do Nascimento Cruz um dos líderes do massacre que terminou na morte de 56 presos no primeiro dia deste ano na maior rebelião registrada no Amazonas Garrote é considerado um dos líderes de uma facção criminosa É ele quem aparece nesta foto feita pelos presidiários no dia da matança no Compage O traficante segura um fuzil e está ao lado de outros detentos fortemente armados com pistolas e facões Outros presos considerados de alta periculosidade que também foram para presídios federais são os irmãos Leno, conhecido como Bileno e Gileno Oliveira Segundo a polícia, eles lideravam o tráfico de drogas na colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste e eram conhecidos por esquartejar desafetos durante as execuções Essas mulheres são familiares deles A gente precisa ver eles, a gente precisa saber se está tudo bem A família está toda aqui, a gente precisa ver Só que é pelo menos ver eles, saber se eles estão bem Dos 17 presos, 10 eram do Complexo Penitenciário Anísio Jobim 5 do Instituto Penal Antônio Trindade e 2 da Unidade Prisional do Puraquecuara Na chegada ao aeroporto Eduardo Gomes, mais gritaria dos familiares Os presos foram levados em uma aeronave da PF Cada detento era escoltado por um agente federal O avião decolou no início da tarde desta quarta-feira A polícia não informou para quais presídios os detentos foram levados Nem tem que informar Lembrando que toda essa confusão, supostamente Por causa dessa briga de facções criminosas e tudo Começou por causa de dois presos que estão em presídios federais Dois presos, supostamente líderes de facções Supostamente não, confirmadamente líderes de facções criminosas Que estão em presídios federais Estavam presos aqui na cidade Estavam presos aqui no estado do Amazonas Só que estavam comandando igualmente Toda essa organização criminosa daqui E por causa disso Os juízes da vara de execuções penais Juntamente com o Poder Judiciário e a Secretaria de Administração Penitenciária Tiveram que escolher Transferir aí esses presos Para presídios federais E com esses que estão aqui Não foi diferente Não dá para deixar que presos tomem conta do sistema prisional Quem tem que tomar conta do sistema prisional É o Poder Público É a Secretaria de Administração Penitenciária Antigamente a Secretaria de Justiça Antigamente, agora a Secretaria de Administração Penitenciária Então não dá quem tem que mandar o Poder Público E eles estão tomando as rédeas da situação O que o Poder Público tem que fazer? Tem que pegar as rédeas de volta E é isso que está acontecendo E é por isso que os 17 presos Foram encaminhados para presídios federais Lembrando, você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Tem que saber que há vários presídios federais Distribuídos por estados Aqui no nosso Brasil Então, óbvio Que esses presos não vão todos para um único presídio Se eu não me engano, são quatro presídios E eles serão distribuídos nesses quatro presídios Lembrando ainda mais Que presos da facção criminosa Onde os dois líderes estão já em Mato Grosso Se eu não me engano Nenhum deles vai para lá Porque eles não podem ter contato um com o outro São presídios em que eles vão ficar sozinhos numa cela Não terão contato com outros presos Tem uma hora só de sol Sai e volta para dentro da cadeia Volta para dentro da cela Porque você não pode ter contato com outros presos Que de repente tem um acesso maior Com familiares e advogados diferentes do seu Porque pode ser que um familiar Ou um visitante Ou o que quer que seja Traga informação que você está utilizando Então, é por isso São medidas que devem ser tomadas Para que se evite Que o poder sobre a facção criminosa Sobre a organização criminosa Permaneça Mesmo o líder sendo preso Porque é o que eu sempre digo aqui Por que que se prende alguém Se prende para tirar aquela pessoa da sociedade Porque está trazendo um prejuízo à sociedade E se prende como punição Pelo crime que eventualmente você tenha cometido Não dá para o poder público Permitir que criminosos de alta periculosidade Tomem o poder dentro de um sistema prisional Dentro de uma unidade prisional Não dá para continuar desse jeito Não dá para permitir isso Então, o que quer que se tenha Que tomar de providências Para que se evite isso Vai ser tomado Agora, reclama Que há os Como a gente viu aí Os caras têm que ficar perto da família Os caras têm que ficar dentro da unidade prisional Junto com a família Perto da família Para receber a visita Tem que se comportar Para ter determinados benefícios Tem que ter um determinado comportamento Cortar a cabeça de gente viva E sair com o saldo de 56 mortes Num dia, no primeiro dia do ano Não é comportamento que mereça a visita de família Infelizmente, gente É aquela velha história Dentro de casa você tem seu filho Filho comete Faz alguma coisa errada Ele vai ser beneficiado com um videogame novo Ou ele vai ficar Ele vai ficar de castigo Vai perder o joguinho Vai perder a viagem Não vai sair para a balada Não vai poder ver televisão até mais tarde Você tem que botar limite E castigar quem cometeu uma coisa errada Agora, como o Sérgio Fontes disse Tem familiares que estão reclamando visita Como assim? Não dá para visitar agora Está todo mundo de castigo Eles estão de castigo Eles esquartejaram Cortaram a cabeça E brincaram com os corpos De 50 esses presos Não existe esse negócio De agora vai visitar a família Vai não sei o que Vai isso Não dá, gente Está todo mundo de castigo Porque menino Quando faz coisa errada Fica de castigo E olha o erro Esquartejou pessoas Matou pessoas Tirou a cabeça de pessoas Ainda vivas Olha só O erro Desses meninos Meninos Aí quer agora reclamar Estou usando uma metáfora Porque não tem nenhum menino ali Agora eu estou fazendo a metáfora ali Da brincadeira de quem está em casa Com os filhos em casa Uma analogia Uma analogia de quem está em casa Com os filhos E está cometendo O filho está fazendo coisa errada Vai ficar de castigo O filho está fazendo coisa errada Vai perder o acesso ao videogame O filho está fazendo coisa errada Não vai sair com um amiguinho Não vai ver televisão Vai dormir mais cedo Não dá É para agora A Secretaria de Secretaria de Administração Penitenciária Permitir visita De presos que fizeram Atrocidades Cometeram barbaridades E como o Wilton Ferreira Muito bem trouxe aqui Várias vezes Eu estou discutindo Tem gente que está ali na porta da cadeia Que realmente está com dor no coração Tem mães que estão com a mão Apertando o coração Se espremida dentro do peito Passando essa aflição toda Essa angústia toda Porque mãe é mãe Não interessa o que foi Que o filho fez Agora tem gente Que não tem nada de parentesco Que está ali para causar problema Está ali para arrumar confusão E para facilitar a entrada de armas De celulares De rádios Como a gente trouxe aqui Nessa revista que teve Lá no IPAT E no COPAG E tudo isso Ontem Teve a transferência Como a gente trouxe para você Que está aí do outro lado Muitos familiares ontem Também começaram a colocar comida Para dentro do sistema Das unidades prisionais Com permissão da Secretaria de Administração Penitenciária E a gente vai trazer agora Essa movimentação de ontem De como é que esses parentes Se comportaram A partir dessas Dessas 17 transferências Para presídios federais E principalmente também saber Como é que foi o comportamento Desses familiares Para levar comida Para dentro dos presídios Já que visita ainda está proibida Né? Vamos embora A visita está proibida Então a gente vai trazer As informações de ontem Na hora No momento da transferência Como foi o comportamento Desses familiares Ontem pela parte da tarde 12 e 9 Priscila Gama Traz os detalhes para a gente Priscila A entrada do ramal Que dá acesso As unidades prisionais Na BR-174 Continua bloqueada A segurança ainda é feita Por policiais militares E na rodovia O controle da Polícia Rodoviária Federal A Secretaria de Administração Penitenciária autorizou Nesta quarta-feira A entrada de alimentos Não perecíveis Para os detentos Do Centro de Detenção Provisória Masculino Instituto Penal Antônio Trindade O recebimento Foi até as 4 da tarde Esta mulher Veio de Presidente Figueiredo Trouxe comida Para o irmão Eu trouxe Macarrão Arroz Feijão Ovos Bolacha Pão Higiene Higiene pessoal Sabonete Escova Pasta Já quem trouxe alimento Para presidiários Do Compage Não conseguiu entregar Como esta senhora Que veio do distrito Do Cacau Pereira Não consegui Levar comida Para ele Porque eu sei Que ele está com fome E isso me dói demais Mesmo com a forte chuva Que atingiu a capital Durante a tarde Muita gente Chegava por aqui Apesar da liberação Dos alimentos Não perecíveis Para os internos Os familiares Precisam andar Aproximadamente Um quilômetro Até as unidades Prisionais Isso já é um alívio Para muita gente Porque as visitas Continuam suspensas Desde o dia Primeiro de janeiro Quando houve O primeiro massacre Desde o dia Que começou a rebelião Ninguém vê E nem tem notícia Porque não tem como Falar com ele Notícia não se tem Chegamos agora Para entregar a alimentação Que já foi Uma grande força De acordo com a Secretaria de Segurança Pública As visitas Só devem voltar Quando a situação Nos presídios For normalizada Presos Eles não admitem Nenhuma consequência Pelos atos Que já cometeram Que consequências São essas Eles queriam receber Visita já no primeiro Final de semana Não tem cabimento Então A coisa está andando Como tem que andar Não pode ser diferente Na unidade prisional Do Puraquecuara Na zona leste de Manaus A movimentação Também foi grande Familiares Estavam na fila Desde as 6 da manhã Para entregar alimentos Olha, está devagar a fila Aí até as 3 da entrada Quero ver se não deixaram A gente entrar É difícil É difícil Os familiares É como eu digo Os familiares Mas os familiares mesmo Estão sofrendo Estão nessa dificuldade Estão com o coração na mão Principalmente aqueles Que já tiveram a notícia Que os parentes estão vivos Que os presos estão vivos Mas não dá Para refrescar agora Não dá Para depois Da atrocidade que aconteceu As secretarias Tanto de segurança Quanto de administração penitenciária Começar a permitir novamente Visita de parente Benesse Tudo isso Vai ser difícil Vai ser Está difícil Vai voltar Claro que todos eles Vão voltar a receber Seus visitantes E tudo Só que com novas regras Com toda certeza Não dá Para continuar Do jeito que estava São 12 horas e 12 minutos Hoje cedo A Marquinhos Pereira Esteve lá no Compage No Complexo Penitenciário Anísio Jobim Para sentir Como é que estava lá A situação dos familiares Sentir Os parentes Dos presos E a gente vai trazer agora Informações Hoje teve revista De novo Lá no Complexo Penitenciário Anísio Jobim E teve até briga Teve até confusão Entre os familiares E é o que a gente vai trazer agora Com a Marquinhos Pereira Trazendo as informações Marquinhos Pois é Márcia A movimentação é grande Desde as primeiras horas Dessa quinta-feira No entorno dos presídios Aqui da BR 174 Bem na entrada do ramal É que o clima ainda é tenso Nas unidades prisionais Por isso as visitas Continuam suspensas Mas a Secretaria de Administração Penitenciária Permitiu a entrada De alimentos e materiais De limpeza Só que os familiares Estão aguardando aqui fora Desde cedo Porque acontece uma revista Hoje No Centro de Detenção Provisória É masculino Por isso eles não podem passar Aí as assistentes sociais Vieram aqui fora E entregaram uma lista Com itens Da cesta básica Para elas marcarem E dizerem o que está entrando E assinarem um documento Então tem muita coisa E também tem material perecível Como demora muito Essa entrada Tem muita coisa Que pode até se estragar Eu cheguei a conversar Com alguns familiares aqui Que estão sem ver os detentos Desde o Natal E aqui na fila Também teve confusão As pessoas acabaram Se desentendendo Porque uma tentou Entrar na fila A outra não permitiu E foi aquela coisa Aquela confusão A Força Nacional E a Polícia Militar É que fazem a segurança Aqui na entrada do ramal E contam também Com o apoio Da Polícia Rodoviária Federal Marquinhos Pereira Parou agora Olha só Que drama Olha o que é Uma situação de tensão Porque essas pessoas Estão tensas Estão nervosas Estão aflitas Olha só O que é Que são familiares Pedindo Tentando ver o seu parente Tentando ver o seu filho Tentando ver o seu irmão Tentando ver o seu sobrinho E olha só O que essas pessoas Estão passando Na fila Para poder tentar Entrar com comida Pelo menos Pelo menos com comida E olha só O que acontece Um monte de tensão Envolvida Que é justamente A briga Que você acabou de ver Você acabou de ver Um desentendimento Entre familiares Entre parentes E aí a gente Que se questiona Aqui né O que é Que você Que está preso Quer Quer isso Quer a mãe Brigando contra a mãe Quer a irmã Olha só Olha só Olha isso Está vendo Olha só Que situação Situação agressiva Uma situação violenta Um pega para acertar Uma baixaria Briga Tudo isso Por causa desse conflito Todo que está se vivendo Agora Bater boca E discutir desse jeito Não adianta né Resolve alguma coisa Olha isso E olha aí Olha a violência Olha só Que violência Aí você pega Não sei nem se eu posso Falar o que eu vou falar Mas eu vou falar Vou falar assim Aí você pega O filho de gente Que é assim E joga dentro De uma penitenciária Com pessoas piores Olha o que acontece Porque isso não é paz Isso é paz Isso é tranquilidade Dentro de casas Desse jeito Olha aí Sobe o som Sobe o som Sobe o som Olha aí Olha aí A que está com essa camisa Coupé Camisa Coupé Olha aí O que ela tem a ver Com essa história O que a mulher De camisa florida Que está com a garrafa De água na mão Tem a ver com a história Para ir lá Dar na cabeça Da outra pessoa A briga é entre duas É a ruiva ali E a outra Que está de camisa preta Olha aí Olha aí A outra Não está nem sabendo Mas viu a briga Já junta logo Para dar uma porrada Olha aí Olha isso Olha o burro Olha isso Olha isso Gente Olha isso O que é que tem a ver Com a história Para ir lá Se meter E dar peia Nos outros E de Louis Vuitton Está com a bolsa Da Louis Vuitton É falsa Mas está lá Dando pinta Com a bolsa Da Louis Vuitton Eu acho que é Porque a Louis Vuitton Nessa fila É muito caro A Louis Vuitton Para estar nessa fila Viu R$6.000 na bolsa Da Louis Vuitton A gente pesquisa Essa daí O diretor está dizendo Que essa daí Custa uns R$20.000 Gente Ele está dizendo É Ivan R$5.000 É uma carteira Da Louis Vuitton Repita R$5.000 R$5.000 É uma carteira Da Louis Vuitton Pera lá Está para acabar Viu Está boa papito Que eu dou Meu dinheiro Numa bolsa Não dou nada Gente Né Aí você vê A situação De quem está preso E a situação De quem está aqui fora Solto E foram essas pessoas Que educaram Foram essas pessoas Que coordenaram A vida de quem está lá preso E aí a gente chama A responsabilidade Para dizer O criminoso de hoje Adulto Foi bebê Foi criança Andou de fralda Foi pequeno Teve pai e mãe Ou não teve mãe Nem pai Tem criminoso Que foi abusado Quando era criança Que sofreu esse tipo de violência E apanhou na cabeça O que quer que seja E hoje o resultado Está dentro do nosso sistema prisional Está aí Olha aí A família A família brigando Do lado de fora Né Fazendo essa confusão toda Do lado de fora Aí você imagina o que é Essa violência toda Entrando Olha aí Olha aí A briga está com as duas ali Aí junto um monte de gente Veja apartar Olha lá a mulher lá Olha a mulher da Luiz Vitor Olha a mulher lá da Luiz Vitor Olha a babu Olha a babu Olha o babu Olha o babu Eita Pegou a sobrinha Para dar na pessoa Olha lá Gente O que é isso E a situação está tensa Está todo mundo Querendo entrar na penitenciária Com esse ânimo Estão querendo voltar A fazer visita Com esse ânimo Não tem como Polícia A administração penitenciária Não vai deixar Nenhum parente Entrar com esse ânimo Dentro da Do instituto prisional Do instituto prisional E aí a polícia Olha ali A gente vê depois Só Olha só Aí a gente vê depois O policial chegando Porque o policial Já está preocupado Em contornar a situação Ao redor da cadeia O policial está preocupado Com todo esse Tem policial Que está sem ir para casa Desde o Natal Está todo mundo convocado Aí o policial está lá Tentando controlar a situação Contornar a situação Com os presos Tem que apartar A briga Apartar a briga Do familiar Está brigando Por que Minha gente Olha aí O policial chegando Para segurar a situação Olha aí Olha isso Minha gente O que é isso Aí o pessoal Da confusão Chega Corre logo Olha isso Tem a turma Querendo apartar Tem a turma Querendo apartar Mas a maioria Está aí Olha a baixaria Deixa disso Essa turma Do deixa disso Como diz o Ivan Nascimento Estamos dizendo aqui Não é por aí Adianta fazer essa baixaria Vai resolver o que Essa confusão toda Não vai resolver Nada E lá vem a polícia Que percebeu depois O que está acontecendo Ali na fila Já estava contornada A situação Pela turma Do deixa disso Como diz o Ivan Nascimento Não dá Não dá A polícia Não vai permitir De jeito nenhum Enquanto os ânimos Estiverem assim Exaltados Sofridos Angustiosos Aflitos Ninguém vai entrar Não tem condições Vai entrar lá Para fazer mais tumulto Para fazer mais confusão Não vai Vai deixar entrar a comida Porque É aquela história Você não pode dar o abraço Você pelo menos afaga O instinto A necessidade de se alimentar É isso que essas mães Estão tentando fazer Irmãs e parentes Estão tentando fazer E a Secretaria De Administração Penitenciária Vai permitir Agora dizer que vai entrar É, tá bom Olha só A gente está recebendo Muitas informações Aqui do nosso WhatsApp Telespectador Está em casa Está vendo E conhece o povo Né Mas enfim A polícia também conhece A polícia está sabendo Quem é que está aí Para realmente alimentar o filho Quem é que está aí Preocupado com o parente Quem é que está ali Para realmente fazer o atendimento E dar o atendimento Para o parente E quem está aqui Só para causar tumulto São 12 horas e 21 minutos Outras informações Você vai acompanhar Às 6h15 da noite Às 6h20 da noite No Jornal em Tempo Marquinhos Pereira Vai preparar O super material Para você ficar muito por dentro Daqui a pouco a gente volta O super material Obrigado.